Continuando, então o livro ele traz isso, ah mas você está falando que não pode provar e você está falando que é, peraí você está se contradizendo, não, não, peraí, nós para fazer isso aqui e para falar isso que nós estamos falando aqui, foram feitos estudos, pesquisas, livros foram consumidos, periódicos foram consumidos, documentos antigos foram consumidos, outros pesquisadores foram consultados, ou suas transcrições, os seus próprios estudos nós consumimos, então tudo isso aqui, fora o nosso próprio estudo particular em relação a essas exibições específicas, principalmente para esses títulos no exterior que de fato convergem para os filmes do Victor de Maio, tudo isso foi estudado, tudo isso foi levantado, né, e nós deixamos muito claro, pegue aqui o título do Victor de Maio, pegue o título aqui que a gente está propondo como uma possibilidade, e joga na internet, vai lá no Wikipédia, vai na IMDB, na Internet Archive, Internet Archive, vai lá no Congress of Libre, pesquise, pegue os títulos lá do exterior e compare, faça você mesmo um estudo com as películas do Victor de Maio, do Henri Payet em 1896, do Pascoal e Afonso Segreto até 1898, faça você mesmo os comparativos, faça, você vai verá, você vai ver, você verá, você vai tirar sua própria conclusão daquilo ali que você está vendo, é muita coincidência, não é possível, não é possível, né, me traga um registro comprovado de exibições brasileiras em 1897, não tem, não tem, a gente tem menções do Henrique Moya fazendo exibições, tal, ali em 1897, no começo ali de 1897, principalmente, mas o Henrique Moya, ele não foi gravado, cravado na história como principal exibidor, inclusive tem menções do Henrique Moya e outros fazendo exibições caseiras, como eu já falei, isso até hoje não foi comprovado, né, então existem brechas na história do cinema que dificilmente serão aí, efetivadas, né, comprovadas, e aqui no caso, isso aqui que eu estou falando, que eu falei do Prudente de Moraes, com o Victor de Maio no filme lá, Chegada do Tempo em Petrópolis, ou isso aqui, do Bahia de Guanabara, o Corador de Pescadores da Bahia de Guanabara, tudo isso aqui são informações erróneas que estão na internet, tá, você entra no Wikipédia, deve estar lá, então são informações que eu falo para você, descartáveis, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, Bora, vamos continuar aqui, Circo de Cavalinhos, Circo de Cavalinhos, né, esse filme aqui nós trouxemos essa possibilidade aqui, para a exibição do Victor de Maio, sendo aí o filme A Corner of Barnet, né, of Barnet Fur, de 1896, o Birch Akris, né, o Birch Akris, Akris, ele também é mencionado pelo Máximo Barro, né, pelo estilo de produção, ser idêntico ali, parecido, né, meio europeu, com essa tentativa de registro do José Roberto da Cunha Salles, né, com o Corador de Pescadores da Bahia de Guanabara, então o Máximo Barro ele traz isso aqui, tá, interessante essa observação, então esse filme aqui do Birch Akris, Circo de Cavalinhos, tem cerca de 30 segundos, é sobrevivente, apesar da péssima qualidade, tá, você pode estar vendo aí, qualidade aceitável, né, como tá no livro, e você pode estar visualizando aí, só você pegar o título aqui, pausa aí, o ano, e joga na internet, tá, então, esse aqui é o título das nossas pesquisas que mais se enquadra, Circo de Cavalinhos, né, e de fato a imagem aqui, ó, ela mostra isso, é um circo, um circo de cavalinhos, ó, são cavalinhos aqui, tá, talvez a imagem aqui não esteja muito boa, mas é um circo de cavalinhos, você pode ver, ó, e é o título do Victor de Maio, ó, A Corner of Barnet Fair, 1896. Aí aqui nós trouxemos algumas observações, apesar do cenário, né, ele trazer, propôs pra gente, esse tipo de cavalinhos, né, algo que seria infantil, né, pra crianças, o título em português seria um canto da feira de Barnet, então, de fato, essa imagem, ela se refere a um ponto de divertimento numa feirinha, ou seja, esse filme aqui que a gente tá trazendo, é o que mais tem coerência com o título do Victor de Maio, quando a gente pesquisa, faz os estudos, olha aqui, trazendo essa observação que nós falamos, ó, né, um canto, observando a tradução do título também, obviamente, né, a transliteração, e o cenário que parece ser uma inclinação para algo mais infantil, crianças, circo de cavalinhos, então a gente tem essa retratação. Agora, se a gente for fazer uma análise, saindo do aspecto infantil, ó, podemos trazer uma observação sobre Lavold, de 1895, né, o Trickens and Rings, dos Irmãos Limiar, tá, e seu título em português seria Cavaleiros Truques, ou Truques de Equitação, né, ou seja, Truques com Cavalos, né, então esse filme, ele tem aí cerca de 40 segundos, né, sobrevivente, pode ser consultado na internet, tá, e a gente vê isso, não tem essa característica de circo de cavalinhos, tá, mas menciona aí, é, táticas, Truques de Equitação, né, de Cavalos, né, todo essa, um treinamento, né, e aqui, o que a gente fala, ó, esse filme, ele é uma possibilidade, né, os dois filmes são uma possibilidade, né, que ele tem exibido, e tem aí algumas referências, né, com o título do próprio Victor propôs pra gente, né, isso é óbvio, isso é óbvio, é óbvio, tá, Então, o último filme, o Volt, de 1996, do catálogo limiar, número 194, a gente tem aí os soldados aí, né, fazendo aí essas acrobacias, se é que podemos dizer assim, dentro de uma lógica, a análise poderia dizer que isso seria parte de um circo de cavalinhos, trazendo essa observação lúdica, né, então, um treinamento, né, artistas, né, acrobáticos ou algo do gênero, para com cavalos, apesar de só existirem dois cavalos no filme, e serem soldados, né, então a gente traz esse olhar, peraí, nós estamos vendo soldados ali com cavalos, então não caracteriza um circo de cavalinhos, é isso que nós estamos falando aqui, tá, então todos os filmes, né, para circo de cavalinhos, entre aspas, são sobreviventes, pode ser visualizados, agora, cabe você aceitar essa análise ou não? tá, fica a seu critério. Então, para finalizar, esse prisma aí de análise, esse, tem mais uma segunda parte do Volt, que seria o mesmo, né, do outro, praticamente quase a mesma coisa, a ideia do cenário aqui não é muito distante do outro, por isso nós trazemos essa semelhança. um desses dois primeiros seriam, aí sim, um dos filmes exibidos pelo Victor de Maio. Claro que, ao nosso observar em relação aos fatos, o Victor de Maio exibiu isso aqui, tá, para nós, de acordo com os estudos feitos, tá, o Victor de Maio exibiu isso aqui, tá, porque isso aqui é o que mais se enquadra, como o circo de cavalinhos, tá, então, continuando aqui, esse aqui já não tem argumentos, vamos fazer o próximo vídeo aí. Tchau.